NHÊHHHHHH HI nının HY nının Caralho meu nome Caralho que porra é essa meu nome?! Caralho meu N Shahooo Caralho fudeu meio daí meio daí Buuuuuuuuuuu B Medical C California Caralho, menor, caralho, puta que o pariu, aí menor, caralho, tu viu o que aconteceu, meu parceiro, porra, graças a Deus que não é dia 11, né, meu nobre, puta que o pariu, menor, menor, cair aí feião, tá ligado, a gente precisa de novas tropas, menor, é isso aí, menor, cê tá sentindo, cê tá provado aí, menor, tá ligado, meu nobre, tá aí pra nova tropa, cê vai ser o capitão, menor, tá ligado, e a gente vai matar os malucos lá, tá ligado, vou ensinar pra você como é que funciona, entendeu, você é Stefa, tá ligado, o bagulho, porra, Metal Gear, os caralho, porra, botar a caixa na cabeça, os caralho, coxinha, mandando o cu, e é isso, meu nobre, entendeu, irmão, você vai aprender a ser um homem de verdade, rastejar pelas paredes, os caralho, e matar no modo, tá ligado, né, no modo, tá ligado, né, no modo Metal Gear, e trazer o bagulho pra nós, pra gente vencer essa guerra aí, tá ligado, meu nobre, e porra, e se você voltar vivo, irmão, cê vai ganhar uma medalha de plástico, entendeu, e todo esforço que você conseguiu, não vai valer de nada, meu nobre, abre o seu nome de nada, você não vai ser lembrado, seu nome não vai aparecer no Jornal Nacional, você só vai, tá ligado, receber um auxílio, porque provavelmente você vai ficar cheio de trauma, cheio de doença, cheio de, tá ligado, meu nobre, síndrome do pânico, estocolmo, os caralho, síndrome do, de Parkinson, entendeu, meu nobre, então, é isso aí, eu conto com você nessa guerra, meu nobre, tamo junto aí, um, dois, três, quatro, caralho, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui, quatro, três, dois, um, essa guerra tá acabando, caralho, meu nobre, na moral, tem que parar com essa porra, meu nobre, puta que pariu, puta que pariu, não aguento não, bora. E aí